Amigos ouvintes do Comando 91, da sua 91.5 FM e também do nosso canal no YouTube NN Play, nós estamos hoje aqui ao lado do André Carlos na comunidade de Pau d'Arco, na divisa com a Sapucaia. Para você que está acompanhando pelo NN Play e está vendo as imagens, percebe que a ponte que dava acesso aqui entre o Pau d'Arco e a Sapucaia, essa ponte eles abou. Resultado, a comunidade de Sapucaia está literalmente ilhada. Eles não têm como chegar aqui para a região do Pau d'Arco. A gente observa ali moradores com cartazes e eles reclamam, por exemplo, acesso ao posto de saúde, a questão das escolas e tem mais, a falta de água também. O André Carlos, inclusive, vai mostrar a imagem agora, para você que está no NN Play. Quem está pela rádio, eu vou fazer a narrativa. Aqui tem um cano que fica ao lado desse local onde caiu, onde a ponte ele exabou, por conta da correnteza do rio Perucaba. Resultado, como a encanação, como a tubulação, ela foi levada, o resultado é que a comunidade está sem água há cerca de 30 dias. Eu entrei em contato com a Casal para saber dessa situação e a nota que eu recebi foi essa, que a Casal tem ciência do problema aqui no Pau d'Arco e na Sapucaia, mas já está em contato com os fornecedores para a compra do material necessário para fazer a reposição, ou seja, agilizar o serviço. O certo é que a comunidade, há mais de 30 dias, está também sem abastecimento. Conversar aqui com o morador. Seu nome, por favor. Cícero. Cícero, você mora no Pau d'Arco ou Sapucaia? Pau d'Arco. Pau d'Arco. E a situação aqui está complicada e não tem acesso a Sapucaia? É, há mais de 30 dias nessa situação e nós cobramos direto e a Casal não vai resolver essa situação nossa. Então são duas situações para serem resolvidas. A recuperação da ponte, refazer essa ponte e a outra questão é a água. Isso, a ponte que tem os alunos da Sapucaia ali, nascidos, estão pedindo aula por causa dessa ponte, que o acesso é esse, deles passarem para ir para a escola. Para quem está agora lá na Sapucaia, por exemplo, precisa ir para Arapiraca. Tem que fazer o retorno por Lagoa da Canoa, Feira Grande, enfim, buscar alternativas. É, isso é alternativa, viu? Que aqui está difícil, aqui não tem nem previsão, nem resposta que nós temos do prefeito nem da Casal. A situação está complicada. E muito, viu? Muito complicada. Muito complicada, viu? Tem uma senhora aqui, por favor, tem uma senhora aqui que mora na Sapucaia, né? E teve que vir aqui para o Pau d'Arco para, evidentemente, cumprir. Qual o nome da senhora? Viva Neide. A senhora mora na Sapucaia? Na Sapucaia. Aí conseguiu uma casa aqui no Pau d'Arco, foi isso? Foi, uma casa no Pau d'Arco, porque eu tenho filhos trabalhando na cidade e netos para estudar. Na escola? Na creche. Na creche. Na creche. Aí por conta de não ter acesso, porque o ônibus não vai buscar as crianças. Nossa, porque para fazer o retorno pela Lagoa da Canoa ou pelo Olho d'Água, o ônibus não vai. E os filhos estavam saindo do trabalho cinco horas da tarde e chegando em casa oito e meia da noite. Aí eu resolvi arrumar uma casinha aqui para a gente ficar. Aí passa a semana, no final de semana a gente volta para a Sapucaia. E quem não tem essa alternativa fica numa situação complicada, é exemplo daquelas famílias. Exatamente. Exatamente. Aí portanto, tem uma senhora aqui, eu venho ela com as panelas aqui, deixa eu olhar. Ô André, mostra aqui. Está precisando... Qual é o nome da senhora? É Terezinha. Está precisando de água, não é Terezinha? Muito, muito, muito. A situação está difícil. Está, está muito difícil. Queremos resposta. Está certo. Vocês querem uma resposta justamente urgente da prefeitura. Da prefeitura e da casal. É, nós somos seres humanos, não merece isso não, viu? Esse ano é a eleição, viu prefeito? É, deputado, todos. Agora deixa eu ver seu nome. É Ivana. Ivana, a conta chegou, né? O rapaz estava falando aqui que a conta de água chegou. A conta chegou. Assim, consumo, três litros de água aí, paga a taxa. E assim, a gente não está usando, usufruindo. Sem falar que não é só estudantes daqui da escola municipal, mas também é estadual que está sem estudar. O pessoal da escola estadual liberou o acesso online, a aula online. Mas quem estudou aqui na escola municipal não tem acesso nenhum. Então, assim, além do atraso da pandemia, que atrasou os estudos, tinha a questão da ponte. Porque algumas estão tendo aula e outras não estão tendo. Então, assim, o prefeito tem que tomar alguma atitude. Ele veio aqui, quando caiu, verificou, mas não fez nada. Só olhou e, realmente, antes estava tendo muita chuva, só que agora deu uma parada. Então, deveria fazer, pelo menos, um paliativo. Um paliativo para a gente, assim, ter esse acesso. Portanto, essa é a situação. Não tem água. Há mais de 30 dias e a ponte caiu. De volta com as imagens aqui do André Carlos ao estúdio do Comando 91. Achei um.